Aí ele falou o seguinte, não, para mim está muito claro, mas eu tenho que mandar isso para o CEF. Então faz o seguinte, pega esse documento, tira uma cópia, faz uma declaração, porque o que acontece? Eu poderia sim, se a Receita Federal liberasse para a gente declarar imposto de renda agora em 2018, já a partir de janeiro, eu poderia simplesmente ir lá fazer a minha declaração de imposto de renda, declarar esse valor recebido e mandar para eles a declaração e acabava o assunto. Acontece que a Receita Federal só libera em março, dia 1º de março, e eu não tenho esse tempo. Então ele me orientou, ele falou, olha, vai, faz uma declaração dizendo, né, com toda essa história que você está me contando, anexa tudo que você tiver de documento e manda para mim, mas manda hoje, manda por Sedex para mim, mas manda hoje, não perde tempo. E aí eu disse para ele, você vai precisar ficar com o meu passaporte? Ele falou, não. Falei, bom, menos mal. Aí eu expliquei para ele que no dia 25, como já estava tudo certo, eu já tinha marcado a minha viagem para Portugal. Aí ele falou, não, você pode ir, não tem problema, se você quiser ficar lá seis meses, você pode, você só tem que prorrogar. Ele foi muito claro nisso, ele falou, olha, não espera dar 91 dias para pedir prorrogação. Antes dos 90 dias você prorroga e você pode ficar lá. Aí eu perguntei, eu falei, bom, considerando agora essa situação, eu não posso pegar esse documento todo e dar a entrada por lá? Ele falou assim, Mãe, dê preferência em dar a entrada por aqui, porque o teu processo ele está fácil de resolver, eles só precisam agora dessa comprovação de onde veio esse dinheiro, né, porque você precisa informar. E aí depois está tudo certo. E aí veio a notícia, né, eu falei, como eu não posso, como ele pediu para que eu desse preferência entregar essa documentação no Brasil, eu entreguei, né, no mesmo dia eu juntei todos os documentos e mandei para o consulado por Sedex. Acontece que eu vou precisar voltar ao Brasil, porque eles não vão ter tempo hábil para que eles mandem essa documentação para o CEF, o CEF retorne, porque eu vou ter que assinar um documento para poder ficar certinho. E quando eu chegar em Portugal eu poder dar entrada na autorização de residência. Mas eu não fiquei chateada com isso, eu não fiquei brava, pelo contrário, porque assim, ele foi muito bacana e assim, ele disse para eu não desistir, para eu realmente seguir, porque realmente foi uma falha ali no processo. E o que deixou realmente a gente mais, assim, impressionado é que não foi pedido isso em nenhuma das vezes, né. Quando a gente mandou a documentação, a primeira documentação, quando eles me chamaram para a entrevista, eles já tinham me passado uma relação de documentos e não falaram a respeito disso. Aí a gente realmente ficou um pouco assustado com a situação, mas como tudo na nossa vida, a gente precisa realmente tirar as coisas boas. E o que eu aprendi com isso foi ótimo, porque eu posso estar trazendo para vocês mais uma informação e deixar vocês realmente preparados. Que não é só você apresentar o extrato bancário, você tem que dizer a origem desse dinheiro. Gente, os passarinhos estão berrando aqui, está uma festa. Então assim, você não pode simplesmente apresentar o extrato, você tem que declarar. Então, para quem está pensando em pedir o visto agora, esse ano, espera pelo menos chegar até março, faz a declaração do imposto de renda, coloca tudo que você tem. Por mais que você tenha que pagar imposto, não tem problema, porque é isso que vai realmente te dar a comprovação da origem do seu dinheiro. E aí, depois de março, você pode realmente apresentar essa declaração desse ano mais atual com todos os seus rendimentos, com poupança, se você tiver, coloca tudo. E aí, o que eles me pediram? Eles me pediram uma declaração de próprio punho. Fiz a declaração dizendo o quê? Que em 2016 eu tive rendimento, sim, mas ele não foi suficiente para que eu fizesse uma declaração de imposto de renda. E aí, o que eu fiz com isso? Eu anexei o meu informe de rendimentos que todos os anos o contador manda para a gente, dizendo lá o valor, que aí eles poderiam ver que realmente não era suficiente para declarar. Pedir para que o contador assinasse, porque geralmente eles mandam por e-mail, assinou, eu reconheci firma desse contador, coloquei lá junto. E aí, eu contei a história de 2017, que esses valores recebidos em 2017 ainda não tinham sido declarados, porque a Receita Federal só abre o sistema para que a gente faça a declaração a partir do dia 1º de março. Coloquei os últimos três olerites, na verdade, no meu caso, pro labore, coloquei lá as comprovações, coloquei a cópia do meu contrato de compra e venda da empresa, anexei também o extrato bancário da data onde o comprador da empresa fez a transferência para a nossa conta, porque dizia lá o nome dele e o valor entrado. Coloquei isso também. Como a empresa era minha e do meu marido, nós tínhamos 50%, então 25 cada um. Coloquei também uma cópia da nossa certidão de casamento e uma cópia do RG autenticado dele. Então, coloquei o máximo de documentos possíveis para não gerar nenhum tipo de dúvida. anexei tudo isso, coloquei no CEDEX, no dia seguinte já estava lá, inclusive eles já tinham até atualizado o meu status dentro do portal, dizendo que tinham recebido documentos complementares solicitados pelo CEF. Perguntei para ele também a respeito de eu entrar no país, entrar em Portugal, o que eu vou falar, né? Falei assim, eu vou com toda a família, vou falar que eu vou turistar? Impossível, não tem como. E eu não quero mentir, né? A gente tem uma primícia de vida que é não mentir. E aí, o que a gente vai falar, né? Ele falou, você pode dizer sim que você está indo para morar. Imprime o teu processo no consulado e diz a eles que você vai voltar, você não precisa comprar passagem de volta ainda, porque o que vai acontecer? Essa documentação vai para o consulado, consulado, aliás, vai para o CEF, o CEF vai retornar para o consulado e aí a gente vai te chamar de novo. Mas aí a gente vai liberar o agendamento e você vai escolher a data, porque vai facilitar para que você possa fazer o teu agendamento, a sua programação. Porque a gente sabe que se você comprar passagem em cima da hora, você vai pagar muito caro. Então, você vai fazer o seu agendamento. Então, você vai dizer isso na imigração caso eles te perguntem que você está com o processo em andamento e você só não comprou ainda a passagem de volta porque você não tem a data certa que você vai precisar voltar no consulado. Eu falei que tudo bem, então, que eu faria exatamente dessa forma. E eu fiquei muito aliviada pelo fato de eu poder falar a verdade, né? Não ter que mentir, não ter que inventar uma história, porque, gente, não tem nada mais desagradável para a gente do que a gente ter que ficar criando coisas, omitindo informações, porque eu digo assim, que uma verdade você sustenta para a vida toda. A mesma história que eu estou contando para vocês hoje, se vocês me perguntarem daqui a 10 anos, vai ser a mesma história. Agora, quando você cria uma situação, quando você cria uma informação que não é verdadeira, fica muito mais difícil, porque como você vai sustentar? E aí você acaba se enrolando, acaba se embolando lá na informação. Então, a gente preferiu fazer assim, ficou muito legal porque a gente ficou muito feliz pelo fato do pessoal do consulado dizer que eu posso realmente ficar muito tranquila a respeito disso, porque eu expliquei para ele, falei, olha, já está tudo pronto, minha casa já está alugada, os meus filhos, eu já não fiz a rematrícula deles na escola, porque eles precisam começar a estudar, e eu tenho alguns cursos já agendados para março. Ele falou, não tem problema, pode ir tranquila, vai sossegada, explica a situação, e aí você diz que você vai voltar para o Brasil, e aí não tem jeito, eu vou ter que voltar para o Brasil. Eu que achei que fosse ficar lá durante um tempo para depois vir para o Brasil, eu estou enganada, mas assim, eu tenho para mim que os planos de Deus realmente são maiores e melhores do que os nossos. Se é para ser assim, ok, vamos seguir em frente, não vamos sofrer por conta disso. E a lição que eu aprendo agora com essa situação toda, é realmente uma lição que não serve mais para mim, porque o meu processo já está andando, mas foi muito bom porque eu consigo agora passar para vocês uma informação precisa do que realmente vocês precisam levar. Então, por outro lado, eu fiquei muito feliz, porque eu posso ajudar pessoas por conta dessa situação. Então, gente, não basta só você ter o dinheiro na conta, você precisa comprovar. Se foi por doação, você tem que ter uma carta da pessoa dizendo que doou esse dinheiro para você. Declara isso no imposto de renda, se você tiver rendimentos, se tiver aluguel, tiver... Gente, declara tudo, porque isso vai ajudar vocês, tá bom? Gente, se vocês tiverem mais perguntas, mais dúvidas, porque eu sei que sempre surge, coloca nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Eu tenho tentado entrar todos os dias pelo computador para poder ver os comentários e responder. Vocês sabem que eu respondo todo mundo. Coloque aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, curte, compartilha com quem precisa. E não esquece, por favor, de se inscrever no canal, que é super importante. O YouTube está me avaliando. E quanto mais inscritos é legal, é motivador para mim. Então, eu espero voltar com boas notícias para vocês. Faltam apenas cinco dias para a nossa mudança. A gente está na maior correria, então eu tenho que realmente buscar um tempinho para poder conversar com vocês. Porque é muita gente querendo ver a gente, querendo se despedir. Então, está bem corrido. Mas a gente vai aparecendo aqui, vai trazendo novas informações, vai atualizando vocês. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.